E ainda falando em saúde, Rio Preto é uma das cidades do estado com o menor índice de mortes de pacientes cardíacos internados em UTI. A avaliação foi feita pelo Ministério da Saúde. Uma vida novinha em folha e com muita disposição. É assim que a Maria José está se sentindo depois de ter passado por uma cirurgia complexa no coração. Estou me sentindo bem, graças a Deus, e a ajuda dos médicos, principalmente, que eles fizeram minha cirurgia. Fui muito bem na cirurgia, não tenho o que reclamar. O procedimento foi feito no hospital de base pelo SUS. A cirurgia envolveu revascularização do miocárdio e um implante de válvula aórtica. Dois meses depois, só restou essa cicatriz. Os dois meses que o médico pediu para mim ficar de repouso, fiquei, tudo, tudo normal. Segundo um levantamento com dados do Ministério da Saúde, realizado nos últimos 10 anos, Rio Preto foi classificada como uma das cidades do estado com o menor número de mortes de pacientes cardíacos internados em UTI. O índice foi atingido pela equipe do HB, que entre os maiores hospitais do estado, conseguiu a porcentagem de 3,71% de mortalidade entre 2012 e 2022. Sendo que a média registrada em outras seis instituições do estado ficou em 7,05%. Ela diminuiu pela padronização, pela experiência da equipe, a equipe de cirurgia cardíaca, que ocupa 30 anos no ano que vem. Tem funcionários conosco há 20 anos. Então, essa padronização, essa atualização de toda a equipe, junto com a experiência, vem fazendo essa queda de mortalidade. Resultado que garante mais tranquilidade e qualidade aos pacientes do SUS. Por mês, são realizadas entre 40 a 45 cirurgias, além de mais 45 procedimentos entre SUS e convênio. Esses números dão segurança para o paciente que está na fila. Então, esses números não são meta, eles são parâmetros. E são parâmetros muito bem localizados nos maiores hospitais do estado de São Paulo. Procedimentos que garantem mais disposição para quem não podia fazer quase nada. E agora, só pensa em aproveitar muito bem a vida. Agora, vida novinha. Vida nova, vixe, vida nova. Bora curtir, né? Curti, minha filha bebeu uma cervejinha. 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 Curti, minha filha bebeu uma cervejinha.